Cremilda se deu mal. Tudo bem? Ah, Cremilda, chegando atrasada, né Cremilda? Como sempre, né? Vamos parar com ela. Alexa, bom dia. Bom dia no balanço das horas neste dia do tic-tac. Talvez você tenha coisas para fazer antes de o ano mudar. Se quiser, me pergunte... Alexa, para! Ué, por que a Alexa não pode falar comigo? Porque o seu bom dia de hoje sou eu que vou dar. Você vai na feira, você vai lavar o gabinete, você vai lavar aquele quintal todinho lá. Que o pedreiro sujou. Patroa, e o meu patrão, já ligou hoje? Já ligou? Não, não ligou não, minha querida. Ele chegou e nós estamos em lua de mel para o seu governo, viu? Estamos feitos dois pombinhos. E eu já tenho meus cartões de crédito de volta, se você quer saber, tá bom? Gostou? A senhora não vai me ajudar a lavar nada. Lavar nada, você vai lavar tudo sozinha, porque... Olha, Cremilda, eu te pago pra isso. Pra que que eu... Olha, você não brinca comigo mais não, tá bom? Você não brinca comigo, tá? Você não faça seu serviço. Deixa eu trabalhar. Macho bom mesmo. Ignorante.